Olá pessoal, vamos conversar agora sobre os somitos. Somitos são aquelas diferenciações do mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Ele é chamado assim porque ele está envolvendo, está ao lado da notocorda, o eixo de sustentação do organismo nesse momento de desenvolvimento embrionário. Os somitos na espécie humana começam a se formar a partir do 19º dia e vão se formar aos pares até mais ou menos o 40º dia. Vão ser formados na espécie humana em torno de 40 a 45 pares de somitos. Esses somitos vão ser, inclusive, utilizados nas pesquisas como indicador da idade embrionária. Para vocês terem uma ideia, o primeiro somito, então, surgiu com 19 dias. Com 20 dias, ou seja, no dia seguinte, nós vamos ter três pares. Então, em pesquisas, se verifica o número de somitos para conseguir se identificar claramente a idade do embrião em gestação. Bem, tenho aqui à minha frente, então, uma estrutura que representa os somitos durante o seu desenvolvimento. Vamos só localizar do que eu estou falando aqui. Essa é a região caudal do embrião. Temos aqui a presença do pedículo embrionário e do alantoide no seu interior. Essa, portanto, é a região cefálica. O surgimento dos somitos se dá da região cefálica para a região caudal. Vamos identificar as outras partes que nós temos presentes aqui. Essa é a parte externa do embrião, o ectoderma de revestimento. Na parte interna, nós podemos ver o neuroectoderma, na forma de tubo neural aqui indicado em cinza, e abaixo dele a notocorda. É a notocorda responsável pelas alterações no sistema nervoso que vocês estão vendo aqui. E também responsável pela formação dos somitos. Portanto, se nós não tivermos a notocorda, nós não vamos ter os compostos indutores para ocorrer a diferenciação do mesoderma intraembrionário dorsal. Na região mais caudal aqui, vocês podem ver o mesoderma intraembrionário dorsal paraxial que ainda não se diferenciou. Na região mais cefálica, você tem a primeira diferenciação. Os primeiros sete pares de diferenciações vão formar somitômeros, que são estruturas arredondadas formadas a partir do mesoderma intraembrionário dorsal. Esses somitômeros, esses sete pares de somitômeros, nunca vão gerar somitos. Vão se diferenciar diretamente em outros tecidos, da cabeça e pescoço, principalmente tecidos do conjuntivo. Então, ossos, cartilagem, conjuntivo propriamente dito, vão vir também, na cabeça e pescoço, vão vir também desses somitômeros. Aqui nós temos só três pares, está vendo? Aqui abaixo, nós temos de novo somitômeros, na região mais caudal. Esses somitômeros também estavam aqui anteriormente e foram se diferenciando em somitos. Então, aqui, por exemplo, logo abaixo, logo antes dele, em termos cefálicos, nós temos um somito dividido em duas áreas. A parte aqui, indicada por esse azul, externa é o esclerótomo, e internamente nós temos um tecido denominado dermomiótomo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, um tecido interno denominado dermomiótomo. Na parte mais cefálica, esses somitos que estavam divididos em duas regiões, já se diferenciaram em três regiões. Então, nós temos aqui o esclerótomo, em azul, o dermátomo, em amarelo, e o miótomo, em rosa. Então, já ocorreu uma diferenciação. E, mais cefálicamente de todos, aqui, nessa região, nós temos um processo de migração das células do somito. Então, nós temos o dermátomo, que está se juntando aqui à região do ectoderma, do tórax e abdômen, e vai formar a derme. Nós temos aqui o esclerótomo, que está se juntando aqui à região da medula espinhal, futura medula espinhal, e vai formar as vértebras da coluna vertebral e outros ossos e cartilagens do tórax e abdômen. E, na região mediana aqui, eu tenho a presença do miótomo, que vai formar o músculo estriado esquelético, também do tórax e abdômen. Bem, então, o que nós podemos ver? Que a diferenciação é uma diferenciação progressiva, que começa na região cefálica e vai em direção caudal. Então, no início, nós tínhamos mesoderma entre embrionário e dorsal, que se diferenciou em massas pares arredondadas, denominadas somitômeros. Até o sétimo par, continua como somitômero, e depois vai gerar outros tecidos do adulto diretamente. Do oitavo par até o quadragésimo, quadragésimo quinto, você vai ter a transformação dessas estruturas, os somitômeros, primeiro em somitos subdivididos em duas regiões, dermomiótomo e esclerótomo. Posteriormente, esses somitos divididos em duas regiões vão se dividir em três, ou seja, o dermomiótomo vai se separar em dermátomo e miótomo, e o esclerótomo vai ser mantido. E aí, só então, você vai ter uma migração dessas células, que vão formar os tecidos do tórax e abdômen. Então, quando você olha esse modelo, você vê que é um processo sincronizado, que você pode ter, ao mesmo tempo, dentro do corpo do indivíduo em gestação, somitômeros cefálicos, somitômeros caudais, a mesoderma intraembrionário dorsal não modificado ainda, somitos divididos em duas áreas, somitos divididos em três áreas, e também somitos em migração. Bem, muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima!